Música Ultrapassagens proibidas, alta velocidade, manobras arriscadas e falta de responsabilidade ao volante marcaram o feriado prolongado nas rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal flagrou 739 ultrapassagens irregulares. 85 motoristas foram autuados por embriaguez e 232 por não utilizarem o cinto de segurança. Além disso, 38 pessoas foram multadas por transportar crianças fora da cadeirinha. Ao todo foram registrados 33 acidentes, 29 pessoas ficaram feridas e 6 perderam a vida. Nós podemos observar que as imprudências praticadas por muitos motoristas nos deixou preocupados. Você pegar aí uma quantidade abusiva de ultrapassagens proibidas, de condutores alcoolizados, de veículos em mau estado de conservação, de veículos com a documentação vencida, de crianças sendo transportadas em desacordo com a lei da cadeirinha. Ou seja, é muita irresponsabilidade daqueles que buscaram as rodovias. E um detalhe, tivemos aí boa parte do feriado com a pista molhada. A Polícia Rodoviária, por exemplo, pegou um carro de funerária que já estava transportando uma pessoa morta, ultrapassando 6, 8 veículos em um local extremamente perigoso. Ou seja, você já está de posse de uma situação ruim. Por que praticar outra pior? Quantas vidas poderiam ser mortas, levadas, se você envolvesse em um acidente naquele porte? Outro detalhe, nós tivemos aí, não só na 153, mas na BR-050, na BR-414, na 364, ou seja, muitos motoristas abusando da irresponsabilidade, o que pode complicar a segurança de outros.